Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 13 de outubro de 2020 Prosseguimos aqui com a disciplina de redes de computadores 1 Curso de tecnologia que temos para a internet e o TFPR Campus Guarapuava, Paraná Neste vídeo nós temos aqui o DHCP e o NAT já configurados aqui numa topologia Nós temos essa topologia, já estamos trabalhando Este vídeo é uma continuação aqui para quem quiser acompanhar melhor É melhor assistir o vídeo anterior Aqui eu já tenho a topologia operando, já tenho NAT e DHCP já configurados Eu vou fazer mais alguns testes aqui nessa topologia para aproveitar essa configuração Então eu fiz aqui um NAT com o protocolo ICMP Então nós fizemos um ping e aqui o ping do meu desktop ele utilizou um endereço IP privado Que foi traduzido para um endereço IP público Agora eu vou fazer o seguinte, vou mandar um ping aqui de novo Deste desktop, vamos verificar aqui como ficou a tabela E vou também lá no notebook e nos desktops, vamos fazer um ping aqui também 20000.34, pingando servidor 1 E aqui vamos fazer um ping também 20000.42, mandei um ping também Vamos ver como ficou essa tabela NAT Vejam que aqui eu tenho desktop 1, acho que é Vamos conferir se é o desktop 1 esse endereço IP Só fazer aqui ipconfig Barra LL Não, o desktop 1 é o slittas, é o desktop 2 Então está invertido aqui, não tem problema O slittas pegou o endereço IP 1 antes que o reactOS Então nós temos aqui na nossa tabela NAT Nós temos o 101 é o slittas, ele usou o endereço IP público para pingar o servidor 42 Temos aqui o reactOS que é o desktop 1, usou o IP 102 Usou o mesmo endereço IP público e aqui por último o notebook usou o mesmo endereço público também Então essa aqui é a nossa tabela NAT Ela é preenchida na medida em que ela está sendo utilizada Está sendo utilizada a rede Agora vamos utilizar outros protocolos aqui Eu tenho aqui alguns serviços Vamos verificar aqui alguns serviços no servidor 1 e no servidor 2 Eu tenho a porta 80, a porta 80 aberta no servidor 1 É um lite ttpd, é um servidor web simples E temos a porta 23 que é do telnet E aqui também temos o servidor 1 Com o comandinho netstat-tupan eu vejo os serviços ativos aqui Que é o lite ttpd e o inetd que é o telnet Então eu tenho a porta 80 e 23 aqui para fazer alguns testes Vamos fazer testes com TCP então, vamos lá Vamos aqui no notebook e vamos ver o que vai acontecer com a nossa tabela NAT Se a gente fizer um telnet para o servidor 1 Telnet 200.0.34 Não preciso nem fazer o login, eu posso verificar a tabela aqui, olha só Já tem uma conexão estabelecida Mas vejam agora que diferente do ICMP O TCP também apresenta um número de porta Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho a nossa visualização aqui Agora melhorou, né? Então nós temos aqui a porta de origem 4822 e a porta 4822 destino 23 Então aqui temos uma tradução de endereço IP e uma tradução de porta também O próprio NAT procura manter a mesma porta Mas se houver um conflito de porta, o NAT pode realocar uma outra porta Visto que ele já faz a tradução, né? Então ele já pode utilizar outra porta também Vamos ver se está estabelecida ainda Vamos fazer outro telnet, vamos ver o que acontece Olha só o mesmo IP de origem Só mudou a porta agora Vamos fazer um telnet para o outro servidor 42 Olha só como que vai ficando a tabela NAT Muito bem Vejo que os dois acessam aqui a porta 23 Os três acessos que eu fiz, né? Estão aqui como time wait aguardando expirar o tempo Para remover da tabela NAT Certo Temos outro serviço também que é o HTTP Vamos usar agora um pouco mais os desktops aqui Fazer alguns testes Lá do outro lado eu tenho um servidor web Posso colocar aqui um TCP Essa é uma parte interessante aqui para a gente ver aqui no servidor web Vejam que eu vou fazer um acesso com desktop 1 e desktop 2 Eu vou fazer um acesso via navegador Então vou acessar aqui o IP 200.0.34 Apareceu uma página simples aqui do servidor 1 Vejo que o endereço IP de origem do servidor 1 é 200.0.226 Eu não consigo identificar se é o desktop 1 ou desktop 2 que está acessando Mas eu sei que veio daquela rede Então por quê? Porque o endereço IP está mascarado Ele está atrás de um NAT E aqui é a mesma coisa se eu abrir aqui um navegador no desktop 2 Vamos navegar aqui no endereço IP 200.0.34 Aqui o meu servidor não sabe qual desktop que está acessando Mais uma vez aqui apareceu o IP 226 Acessando a minha página Certo? Essa é uma vantagem do NAT Para o cliente O cliente ele consegue mascarar ali O endereço IP dele que ele está acessando O servidor Mas como é um endereço IP privado Não interessa para o servidor também Ele não vai conseguir chegar No máximo ele consegue contatar o provedor ali O nosso provedor para saber da onde veio aquele acesso Mas como desvantagem Lá no lado do servidor Uma perícia Alguma coisa Uma investigação mais aprofundada Que precise saber da nossa rede Quem que acessou aquele site Já fica ali Seria necessário a gente implementar no gateway Alguma ferramenta ali para registrar logs E nos permitir fazer uma auditoria em cima desses logs Para encontrar esse acesso Então seria um exemplo aí Uma desvantagem Como eu tenho vários endereços IPs para acessar o mesmo Isso acaba Acaba dificultando ali uma auditoria Vamos acessar o outro servidor O IP42 É uma página igual Vejam o servidor 2 aqui Também acessa pelo IP226 Certo? Mais um teste aqui para Para finalizar Nós não fizemos um teste UDP Vamos só ver como ficou a tabela NAT Aqui no gateway A tabela NAT aqui com acesso ao porto 80 Então ela está Aqui o 101 ESLITAS E aqui o ReactOS Todos aqui acessando os servidores na porta 80 O UDP também pode ser usado Também é feito NAT com UDP Então eu posso vir aqui no servidor Colocar aqui um NETCAT Menos U Menos L Menos P Colocar a porta 3000 Aqui E vamos colocar um NETCAT também aqui INEC Menos U Menos L Menos P Porta 5.000 Qualquer porta só para a gente testar Então aqui lá no notebook Eu vou fazer um teste NETCAT 200 0 0.34 Na porta 3000 Vou colocar menos U E vou mandar um Oi aqui Para ver o que acontece Vamos ver se aparece o Oi aqui Apareceu o Oi lá do host do notebook Vamos lá conferir a tabela NAT A tabela NAT tem aqui Olha só 192.168.103 Que é o notebook Traduzido para o endereço IP público Acessando a porta 3000 Ok O último teste aqui Só para a gente conferir Vamos mandar um Hello aqui Na porta 5000 do servidor 2 Hello E aqui vai aparecer a tradução Vamos ver se aparece aqui no Gateway Apareceu aqui a porta 5000 Legal que uma vez está mapeada Essa porta 5000 Eu posso mandar aqui Ok Um exemplo Ok Uma resposta Lá no host Eu recebo esse ok Mas eu não tenho uma entrada nova Na tabela NAT Por que? Porque já tem esse mapeamento feito Esse mapeamento já está ok Mesmo que não seja uma conexão TCP O TCP precisa de uma conexão Por exemplo Essa conexão aqui de cima ainda está ativa Então ele poderia ainda Traduzir pacotes de um para o outro Mas essa tradução aqui também está ativa no momento Agora já não tem nenhuma mais ativa Se eu mandar um ok de novo aqui Olha só Um ok Quando eu coloquei um i ali Ele até fechou a conexão Vejo que no host ele não recebe esse ok E isso aqui acaba Não aparecendo também no gateway Não cria uma nova entrada Até porque O nosso NAT Ele é um NAT De dentro da rede para fora Então ele não cria uma Ele não cria uma entrada Se vier de fora para dentro da rede Bom Basicamente é isso A nossa tradução de NAT A gente vai ter uns próximos vídeos Com um NAT um pouco diferente Mas aqui é um NAT padrão Configurado em todas as redes Para permitir que eu possa navegar na internet Em resumo Nós temos um NAT Aqui algumas vantagens Vocês viram que A gente pode configurar ele como firewall Ele acaba protegendo Nossa rede interna Tanto que se eu fizer aqui Mandar um UDP Ou fazer por exemplo Um telnet Ou mandar um ping Para a rede 192.168.1.103 Ele não vai funcionar esse ping É óbvio Porque não tem roteamento para essa rede Então a gente acaba Tendo aqui o NAT servindo como firewall Para a nossa rede Protegendo a nossa rede Outra vantagem que tem também aqui Eu tenho uma escalabilidade maior Por quê? Porque eu consigo colocar mais endereços IPs Eu tinha apenas um endereço IP E agora na minha rede Me permite ter muitos endereços IPs Eu coloquei aqui a rede Perdão aqui se não estou usando Coloquei aqui a rede 192.168.1.0.24 Como minha rede privada Então aqui está 192.168.0.24 Minha rede privada Então ela é escalável Eu posso colocar um endereço IP maior Se eu quisesse colocar um 10.8 ali Atenderia toda a minha rede Mas eu também tenho desvantagens A principal desvantagem está Está na latência Eu aumento a latência de roteamento Por quê? Porque na hora que eu preciso modificar o endereço IP E modificar a porta É necessário recalcular o checksum Tanto o checksum da camada de transporte Como o checksum da camada 3 Camada de rede Então recalcular o checksum L3 e L4 Isso aqui aumenta a latência da minha rede Obviamente Essa é uma vantagem do IPv6 No IPv6 a gente busca eliminar o NAT Outra desvantagem está ali Em você ter No caso de você ter que fazer uma auditoria Na tua rede Para descobrir Fazer uma investigação Para descobrir quem acessou Tal informação Ok? Bom, basicamente é isso Agradeço a atenção de vocês Nos próximos vídeos Nós teremos uma configuração Um pouquinho diferente do NAT Buscando ali solucionar Um problema específico Obrigado pela atenção Até lá